Pelo Marcelo Oliveira, lateral cobrado, Wagner Love, domina, fez o passe, a devolução ali pro Léo Moura, caiu e tá marcado o pênalti. Lá vai Wagner Love, devagarinho, bateu, gol! Gol! Gol do Flamengo, Wagner Love, a cobrança do pênalti, Wagner Love, camisa número 9, abre o placar no Maracanã, 47, quase 47 minutos. Neste primeiro tempo, a rede balançou pela primeira vez no Maracanã, no Rio de Janeiro, cobrança do Wagner Love, deslocando o goleiro Márcio. 1 para o Flamengo, 0 para o Grêmio Prudente. É um gol que premia a equipe, que buscou essa falta, a gente percebe ali que o Wagner Love nem bateu tão bem. Aí Marcelo Oliveira, ele tá com mais pelo meio, Vanderlei tentou uma tabela, bola desviada, sobrou no Vanderlei, pode marcar para o Grêmio Prudente. Gol! Gol do Grêmio Prudente, do estreante Vanderlei, camisa número 9. Fez bem a jogada ali pelo meio, tabelando, invadindo a área do Flamengo, jogadores comemoram. Vanderlei foi cumprimentar o pessoal lá no banco de reservas. Aí o Vanderlei, ó, tocou, depois o desvio ali do David, veio a bola ajeitada de cabeça para o Vanderlei. E ganhou ali do Williams e conseguiu deslocar na saída do Bruno. Mandando a bola para o fundo do gol, rubro negro. Tá tudo igual no Maracanã. Agora um para o Flamengo, um também para o Grêmio Prudente. E o Grêmio Prudente, na primeira jogada do segundo tempo, ele conseguiu fazer o que não fez em toda a primeira etapa. Demora um pouquinho para sair o torcedor do Flamengo, já impaciente, deu uma chiada. Vamos ver a descida do Vinícius Pacheco. Ele contra o Marcelo Oliveira, fez o lançamento para o Juan, tocou por cobertura, golaço! O do Flamengo! Juan, camisa meia dúzia. 41 minutos do segundo tempo. Juan põe o Flamengo na frente de novo. Dois para o Flamengo, um para o Grêmio Prudente. O lançamento, o Juan apareceu às costas da zaga e tocou por cobertura. É uma bola metida pelo Vinícius Pacheco. Juan apareceu livre. E aí, tentou cruzar, hein? Pegou ali meio de canela. Eu acho que ele tentou cruzar. Mas acabou encobrindo o Marci, fazendo um golaço, Juan. Flamengo na frente, no finzinho do jogo, Wagner Villarón. Belíssima bola do Vinícius Pacheco. É o que a gente esperava quando ele entrou, exatamente isso. De dar um pouquinho mais de criação. Vamos ver a escapada do Flamengo com o garoto Diego Maurício. Arrancou, levou para dentro da área. Foi tocado e é penalti! Empurrada ali pelo Paulão. O Will Arthur realmente marcou o penalti. Os senadores vão ali, discutem. Olha aí a mãe do Diego Maurício ali com a faixa. Vamos ver agora, vamos tirar essa dúvida. Estava dentro ou fora da área? Apareceu dentro, olha ali, olha. Está pisando dentro. E aí, há o contato. Deslocado, braço direito do Paulão, nas costas do Diego Maurício, Wagner Villarón. Essa câmera aí não deixa a menor dúvida, olha só. Dentro da área, não tem dúvida nenhuma. Pênalti bem marcado. Vai o Wagner Love, para tentar dar a vitória para o Flamengo. Demagarinho, bateu para o gol! Gol! O do Flamengo! Wagner Love na cobrança do pênalti, para confirmar a vitória do Flamengo. 3 a 1, para cima do Grêmio Prudente. Bateu da mesma forma, né, do que... como fez no primeiro tempo. Perna à direita, no canto esquerdo do goleiro Márcio, que caiu para o mesmo lado, né, o lado direito. Nem bateu muito no canto, exatamente como fez na cobrança do primeiro pênalti, lá na primeira etapa. 3 a 1, Flamengo! Eu já começo a desconfiar que aquele ponto de cobrança do Wagner Love é estratégico, é intencional. E o detalhe do Márcio. Se o Márcio defende essa bola, teria que retornar, porque ele quase caiu sobre a linha da pequena área. 1, Flamengo! 1, Flamengo! Legenda por Sônia Ruberti